Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Dito um beijo, obrigada Eu que afasto defendo de você Mas depois me trago Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Só quem gosta dessa música Eu preciso aceitar que não dá Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu nego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Que ainda você quer viver Você quer viver? Que ainda você quer viver Pra quem? Que ainda você pensa Quem pensa Quem pensa Quem pensa Quem pensa E quer viver Pra mim Que musical, hein, Gê?